Música Muito interessante estar com tudo em dia e de acordo com todas as regulamentações. É essencial para as empresas. O mais bacana é ver como o Complice tem se tornado indispensável para o dia a dia nas corporações. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio, Carles Novics. Ele é professor do INSPER e especialista em Complice. Novics, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. Eu é que agradeço o convite e vai ser um prazer poder dividir o conhecimento e a experiência com as pessoas. De maneira didática, vamos começar a nossa entrevista explicando para o nosso telespectador o que é Complice. Como é que a gente poderia definir o Complice a uma empresa? Do início, né? É conformidade, né? A gente apoiar todos os executivos, colaboradores da empresa a buscar o seu resultado de uma forma adequada às políticas internas da empresa e à lei do país ou da região onde a empresa tem operações. Basicamente seria isso. Penso eu que uma vez que nós estamos falando de normas e leis, não tem necessariamente um tamanho específico de organização para que seja aplicado o Complice. Sim ou não? Não tem um tamanho específico, na verdade é a todos e eu diria até é ao ser humano, né? Porque é ele que se comporta de determinada forma, né? A empresa, no final, é o resultado das suas ações, né? Hoje a gente vê que grandes executivos de muitas empresas estão sendo presos, né? Sim. Você acredita que isso provocará mudanças nas empresas brasileiras? Ah, sem dúvida, né? Porque isso daí bota mais uma dimensão de cuidado à frente das decisões corporativas, né? Então as pessoas que antes poderiam imaginar que neste país ou naquela região, naquele país, não teria uma consequência pelos atos indevidos, agora começa a perceber que sim, há consequências. Então é uma nova forma de pensar. Entrando numa organização, olhando da porta para dentro, aonde é que começa a se aplicar um Complice entrando numa empresa? Pensa que nós estamos colocando o pé em uma empresa. Aonde é que começa? Onde é que a gente pode perceber se uma empresa tem ou não tem uma área de Complice? Nesse mesmo momento. Então se tem ações de comunicação vinculadas até o nome da empresa, né? Para dentro e para fora da empresa, né? Óbvio que a comunicação externa da empresa, que ela busca se comportar ou foca esforços em fazer ou atingir os seus resultados de forma adequada às políticas e às leis, primeiro começa internamente, né? Com os seus colaboradores, com o dia a dia, as organizações, se a empresa é transparente dentro das suas decisões e da forma com que conduz negócios, né? Então no momento que você entra, você já percebe uma empresa que tem um ambiente mais transparente e respeitoso. Nós podemos dizer que existe meio Complice? Não, não tem como. Não tem como ser meio certo. Seria quase como dizer meio grávida, né? Não tem como. Ou está certo ou não está certo. Só tem um jeito de fazer negócios no final das contas, né? É o jeito alinhado às regras, alinhado às políticas. Quando você começou, quando eu te fiz a primeira pergunta para explicar, para explicar Complice de uma forma mais didática possível, você usou um termo que foi... Conformidade. Conformidade. Sim. O quanto isso se alinha com aquelas políticas de qualidade? Não conformidade, conformidade, o que tem a ver e até que ponto tem sinergia ou Complice com a área de qualidade? Eu diria que tudo. Porque se a gente pensa Complice como a conduta do ser humano ou do executivo ou do trabalhador com relação à forma de conquistar ou de realizar negócios, poderia se atrelar a isso à qualidade deste executivo, à qualidade deste trabalhador. Um trabalhador que consegue fazer ou entregar resultado seguindo regras do jogo ou regras de lei ou políticas internas é um profissional com mais qualidade, é um profissional mais técnico. Ele não dá jeitinho. Então, um profissional com menos qualidade é esse que estaria mais inclinado a tentar dar um jeitinho. Então, o racional por trás de uma área de qualidade de empresa, qualidade de indústria, seria, eu poderia dizer, quase que o mesmo racional por trás de uma área de Complice. Buscar qualidade nas entregas dos colaboradores. Você tocou num termo agora, Carlos, que é a questão do jeitinho. Isso é uma cultura, isso é uma questão do brasileiro, o jeitinho para quase tudo. E nós conversamos um pouco antes da nossa entrevista aqui, você comentou que esteve em outros dois países. Como é que você percebe o jeitinho brasileiro? O que você viu nesses dois outros países? O que a gente tem em comum? O que a gente tem em diferente? Compartilhe um pouco com o nosso telespectador essa tua experiência internacional. Bom, uma coisa que eu posso concluir dos roadshows, que é o nome que eu dou quando eu vou fazer treinamentos, ou então conhecer outras culturas com relação ao tema Compliance, a primeira conclusão que eu tenho é que o ser humano é mais parecido do que diferente. O que muda é o jeito que aquela sociedade se organizou, ou a confiança que ela tem nas suas estruturas. Então, quando eu estive na Rússia, na China, na Eslováquia, outros países na América Latina, o que muda é a forma com que a pessoa entende o estado em que ela está inserida, ou a sociedade em que ela está inserida. Estados com maior transparência tendem a dar mais espaço para o ser humano se direcionar dentro daquilo que ele acredita correto e dentro do que tem nas normas. Porque se tiver algo contra as normas, ele vai conseguir levantar a mão e falar. Ele vai ter um estado, ele vai ter uma sociedade que vai dar amparo a esse tipo de reclamação. Regimes um pouco mais autoritários ou regimes pouco transparentes reduzem essa possibilidade do ser humano ter a sua voz. Então, isso gera um impacto na forma com que todo mundo se conduz. Ah, não posso falar nada, então se algo de errado acontecer, é melhor deixar assim. Então, é isso que muda muito. É o indivíduo se moldando e se adaptando ao meio ali no qual ele está inserido. Sem dúvida. Não que no Brasil não tenha leis, mas tenha flexibilidade do jeitinho. Como é que você vê, se você pudesse dizer para nós aqui, qual a principal diferença em aplicar compliance no Brasil e na China, por exemplo? Olha, pensando pela nossa cultura mais ocidental, por assim dizer, você tem grandes barreiras culturais, idioma. A própria forma da organização do Estado e as leis é muito diferente. Mas quando você conquista a confiança de novo, tudo se torna mais fácil. Aqui no Brasil, você tem que ter um espaço de interpretação maior. Lá tem menos. Lá é mais direto. É mais preto no branco, digamos assim. Aqui a gente tem uma certa criatividade, que é boa por muitos lados. Então, a parte criativa brasileira é muito reconhecida no mundo inteiro. O problema é quando isso daí chega perto das leis. Não pode ter muita criatividade nisso. Essa eu acho que seria a grande diferença. É aquela história. A criatividade é extremamente interessante quando ela é usada para o bem. Exato. Quando ela é usada para deturpar uma certa regra, para tentar manipular uma certa situação, aí deixa de ser interessante. Muitas vezes pode até colocar o negócio em risco. Sem dúvida, trazer algum tipo de responsabilização para até os outros integrantes da empresa pela falha de um, que tentou ser mais criativo onde não deveria. O que você atribui à dificuldade das empresas hoje em compreender e lidar com o programa de compliance? Eu acho que a principal é algo novo. Então, o novo é uma preocupação nova e o novo causa um certo receio. Então, a principal dificuldade eu colocaria talvez até nas mãos dos profissionais de compliance que querem ir para essa área. Não adianta chegar e definir regras e falar assim que é o jeito certo. Calma. Entenda o que motiva o executivo que está sendo o seu interlocutor. Entenda onde o calo dele aperta. Para com isso criar uma solução adequada. A gente diz, profissionais de compliance, e todo mundo que passa lá pelo INSPER e por outras faculdades que eu leciono, eles pensam, ah, posso ter um programa, uma fórmula do bolo para todos? Não, não dá. Isso daí vai depender, o programa de compliance tem que ser adequado e vai depender aos valores da empresa, vai depender da visão estratégica da empresa, da estratégia de negócios. Então, o profissional tem que entender tudo isso para poder desenvolver algo que faça sentido para aquela empresa e para aqueles objetivos. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta chegar criando regras sem ouvir o outro lado. E, neste momento, o executivo que está recepcionando um programa dessa natureza, ele tem que ter abertura para saber, ok, eu fiz dessa forma, eu preciso entender se eu estou adequado ou não e como eu posso fazer melhor. E, neste momento, aceitar novas práticas também. Podemos dizer que as novas práticas e a implantação de uma área de compliance, ela impacta diretamente a cultura de uma organização? Sem dúvida. Na verdade, eu poderia até dizer o seguinte, né? Você tem um programa de compliance fiscalizatório, né? Que cria regras e daí tem que criar uma estrutura sem tamanho para conseguir fiscalizar todos os colaboradores. Ou você tem um programa de compliance que busca impactar a cultura. E, com isso, em vez de fiscalizar todos os colaboradores, cria pessoas, colaboradores que são preocupados com a empresa, transformando eles até em fiscais pelas normas de compliance. Então, você engaja as pessoas para fazer o melhor para a empresa e, até com isso, gerar resultados com maior sustentabilidade. Descobre coisas no começo, né? Tudo para poder operar melhor para todos e não só para uma área. Então, você falou duas coisas interessantes. Uma, a área de compliance voltada para a cultura e a outra para colocar regras, fiscalização. A gente vai voltar nesse assunto porque eu quero saber que outras áreas existem ainda. Vix, o nosso papo está ótimo aqui, mas nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já já. Não saia daí, o foco e gestão volta já. Estamos de volta com o Foco e Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor do INSPE, Carles Novics. Para você que perdeu o último bloco, falamos sobre a definição de compliance nas empresas, a aplicação em alguns países e as dificuldades de se criar uma política sobre o tema num país como o Brasil, o país do jeitinho. Me diz uma coisa, a gente no primeiro bloco falou muito sobre a questão do compliance e você comentou várias vezes sobre as pessoas nesse processo, as pessoas nesse processo. Qual é a dificuldade com relação à gestão de pessoas numa implantação de compliance? É mais ou menos do que a implantação de processo? Olha, eu vou dizer que é parecido naquilo que é a parte de processo, porque compliance ele pensa na parte de processo também, aprimoramentos, né? Mas também dificulta quando a gente fala de cultura, né? Como a gente conversou um pouco, você tem a pessoa, ela é a responsável no final do dia, todas as pessoas, os integrantes da empresa, são os responsáveis pelo programa de compliance, porque a conduta de uma delas pode gerar um impacto muito grande para as outras 15, 20 mil pessoas, se a gente estiver falando de uma empresa de grande porte. Então, como convencer aquela pessoa a se conduzir de forma adequada, de acordo com as políticas, os valores da empresa, o código de ética e aos procedimentos de trabalho quando ela está lá, entre quatro paredes, realizando uma venda, ou então participando de um certame licitatório? A conduta dela vai definir se a empresa está ou não alinhada com alguma coisa. Então, quando a gente pensa no programa de compliance, você de alguma forma tem que conseguir o apoio da alta liderança, identificar os riscos, criar procedimentos, processos, né? Para que as pessoas se conduzam quando elas estiverem sozinhas, pela automotivação delas, uma disciplina consciente, por assim dizer. O que é um grande desafio. Muito grande, porque você precisa entender o tipo de cultura que está no ambiente e impactá-la de alguma forma, e não simplesmente ditando regras, porque não é uma questão ditatorial, senão entra numa situação de fiscalização. E para você ter uma área de compliance que fiscaliza, em algumas empresas, 100 mil pessoas, se torna impossível, porque você não tem condições de estar onipresente em todos os lugares. É como se você tivesse 100 mil pessoas para ser fiscalizada e coloca 100 mil pessoas para fiscalizar aquelas... insano. O custo é inviável para o negócio. Você, com a sua experiência de implantação de áreas de compliance, programas de compliance, você hoje identifica uma área em específico dentro das empresas que é normalmente a que mais dá trabalho ou gera maior dificuldade para se implantar um compliance? Olha, eu acabo caindo mais em cultura das pessoas. Então, hoje em dia, independente da área, porque muitas pessoas poderiam dizer a área de vendas, a área de vendas para o órgão público, essas são as mais expostas, sim. Só que se você tem a liderança dessas áreas engajada em fazer o certo, os subordinados, eles se espelhando ao líder, quererão fazer igual. E fazendo igual, seguindo regras, está perfeito, estamos protegidos. Ou a empresa estará protegida. O que eu vejo agora é que a grande liderança das empresas, ela está se conscientizando muito pela importância disso para a sustentabilidade dos negócios. Isso é uma coisa que está sendo muito cobrada pelos acionistas. A etapa agora é convencer a média gestão. A média gestão que é a área que está mais pressionada dentro das empresas. É aquela que tem que conseguir atender a todos os anseios da operação como um todo, então muita informação, muitos dados, mas ao mesmo tempo tem que conseguir traduzir tudo isso para linkar com a estratégia de negócios e dar essa resposta para a alta gestão da empresa de uma forma satisfatória aos acionistas. Então a média gestão é a parte mais complicada, por falta de tempo, por pressão de negócio e às vezes por estar começando a olhar de uma forma mais holística a empresa. Neste momento as pessoas ainda estão muito focadas na área em que ela gerencia. Se nós tivermos uma gestão que ela não comprou uma mudança, que ela não comprou uma ideia de implantação de complice, de uma regra, uma questão nesse sentido, nós podemos dizer que a equipe é espelho dessa gestão. Sem dúvida. Há diversos artigos e estudos de que a média gestão acaba sendo a parte mais importante da sociedade, porque tem um grande número, é vista por grandes pessoas e no final é quem traduz a forma de se conduzir para todas as pessoas que estão trabalhando nessas equipes. Então se ela não compra, se a alta gestão não compra, esquece. Mas se a média gestão agora não comprar, vai ter um monte de gargalo, vai ter muita coisa que estará escondida e exigirá fiscalização. Então essa média gestão é parte obrigatória para o engajamento num programa de complice. Num programa de complice, você já teve alguma situação de dentro de uma corporação parte da alta gestão comprar a área de complice e parte da alta gestão não comprar a ideia de complice? Não que eu tenha exemplos, mas isso daí é algo muito relacionado ao momento de mudanças, em que pessoas com práticas diferentes estão tendo um choque com pessoas com práticas novas ou práticas mais alinhadas à nova estrutura da sociedade. Então esse choque é natural, porque tudo começa de um lugar. Não é que vira a chave e todo mundo tem o mesmo raciocínio. As pessoas têm que ser impactadas por aquilo. E eu não digo que as pessoas às vezes não entendam a necessidade, ou melhor, a importância de se conduzir dentro de regras. Mas, principalmente, como interpretar que aquilo vai trazer o resultado que o acionista precisa, que a sociedade espera. Então se conseguir fazer esse link, aí tudo dá certo. Então talvez seja mais um momento de pessoas que ainda não conseguiram perceber este link. Seria uma falta de maturidade dessa pessoa na gestão? Isso está mais relacionado a uma falta de maturidade, uma falta de competência, ou é uma questão de eu não vou aderir a um programa de complice porque isso pode expor as minhas vulnerabilidades, as minhas incompetências, fragilidades? O que você acha que pega mais, num sentido? Eu diria que talvez, eu não posso usar talvez a palavra maturidade pelo meu conceito, porque muitas das vezes essas pessoas são muito maduras, têm 30 anos de cargos executivos altos e etc. Mas eu diria de atualidade. Talvez isso. E não estou querendo dizer aqui uma questão de pessoas com mais ou menos idade, mas simplesmente de pessoas que acompanham algumas das forças competitivas que impactam a empresa, dentre elas o governo, a sociedade. Então se a pessoa estrategista de negócio não percebe que a força competitiva que impacta a empresa está se alterando ou se atualizando, se ela não percebe isso, ela está falhando numa parte de estratégia de negócios. E não necessariamente com relação à maturidade. E sim, é só uma atualização. Eu diria isso. Então nós estamos falando também que isso tem muito a ver com a questão da liderança. A gente está comentando essa questão aqui. Muitas vezes a gente observa isso dentro das organizações. Hoje eu, cada momento, eu estou numa empresa diferente, a gente consegue perceber isso. Muitas vezes o sujeito é colocado numa posição sem necessariamente ter as competências daquela posição. Então, por exemplo, um sujeito que foi colocado numa posição de gerência de forma precoce ou até numa diretoria de forma precoce, esse sujeito pode ter mais resistências a uma área de compliance por questão da exposição das suas vulnerabilidades? Sem dúvida. Porque quando você alça pessoas, ou a empresa decide alçar pessoas a cargos mais estratégicos, a pessoa pronta tem condições de dizer não quando necessário. E se ela não tem envergadura, segurança para dizer não quando necessário, gera-se um problema. Ela vai dizer sim para uma série de coisas das quais ela não sabe lidar. Exato. E isso daí pode gerar um risco grande para a empresa e afetar a sustentabilidade de negócios. Então, uma pessoa que não percebe a importância de uma política anti-lavagem de dinheiro, mesmo que essa pessoa esteja buscando negócios, vendas e pressionada pela macroeconomia, de repente, se ela não conseguir reconhecer que a determinada venda, por mais que traga uma certa rentabilidade para a empresa, expõe a riscos inaceitáveis, se ela não percebe isso, ela não está madura, digamos assim, ou atual para aquela função. Você vê muito, você comentou de área comercial, você vê muito áreas comerciais com uma certa restrição, alterações de preços, mudanças de tabela de preço, mudança de políticas de pagamento para o cliente, coisa do tipo. Você acredita que situações como essas, elas podem ser reguladas através de uma área de compliance? Eu diria que apoiadas sem dúvida. Então, uma coisa que eu falo muito nas aulas e em todos os eventos, até na minha prática executiva, não há solução de compliance feita ou desenhada sentado à mesa no departamento jurídico ou no departamento administrativo em que a área de compliance está inserida. A solução tem que vir em conjunto com a operação. Pode ser vendas, pode ser a área de compras, pode ser a área de produção, tanto faz. Qualquer solução, qualquer ideia, qualquer procedimento de compliance que seja desenvolvido, tem que ser desenvolvido conhecendo a área que será a executora daquele processo. Aliás, eu até digo que ter um procedimento específico de compliance talvez não seja a melhor solução. A melhor coisa seria a gente desenvolver o procedimento das áreas com algumas pitadas ou alguns controles de compliance para que o executivo as utilize. Carlos, muito obrigado pela entrevista. Foi um papo bem interessante aqui. Tenho certeza que a gente contribuiu muito com o nosso telespectador para entender um pouco mais de compliance. Muito obrigado, agradeço muito o convite. e eu que fico muito feliz e lisonjeado de poder contribuir ao menos um pouco. Obrigado.